Bom dia a todos. Em nome aqui da Comissão de Direito de Energia da OAB de São Paulo e também do Instituto Brasileiro de Direito de Energia, queria agradecer a participação de todos, em particular a diretora Elisa Bastos, me desculpar uma vez mais por termos adiado da quarta-feira e hoje a gente vai ter oportunidade de discutir aqui, entender na verdade a conta Covid. Para contextualizar um pouco, não preciso nem dizer as circunstâncias que a gente está vivendo e que, como a gente vem falando, vem testando todo mundo ao extremo e os impactos no setor de imediato foram afetar o setor imediatamente, a questão financeira mais sentida aí nas distribuidoras e a longo prazo também temos aí a questão também para lidar do impacto também no arrefecimento que se espera um pouco da economia. que obviamente também vai ter um impacto sobre o setor. Tivemos uma série de atos legislativos para enfrentar esse problema, a medida provisória 950, o decreto 10.350 e mais recentemente agora em junho a regulamentação pela ANEL através da resolução 885, que é o que nós vamos discutir hoje regulamentando a conta Covid. Eu queria ressaltar primeiramente a importância dessa conta como instrumento regulatório e no momento em que estamos vivendo em particular, que exige mais do que a ação do órgão regulador, a criatividade de trazer soluções para um problema que afeta aparentemente só o setor, mas a gente não pode esquecer que o setor é o motor também para a recuperação da economia. Então, com esse contexto, eu gostaria primeiramente de passar para o Falcone, o Luiz Falcone, diretor regulatório da EDP para contextualizar um pouquinho mais a conta Covid e depois, obviamente, para a doutora Elisa Bastos, que vai nos trazer a compreensão pessoalmente da conta, da importância e também do processo mesmo de aprovação e da regulamentação. Falcone, com você agora. Bom dia a todos. Agradecer aqui em nome do IBDE, da Comissão de Energia Elétrica do IBDE, foi Maria João, somos coordenadores lá, a parceria também com a OAB para a realização desse evento. Agradecer imensamente a Elisa pela oportunidade de estar aqui explicando para a gente, colocando o ponto de vista dela e do regulador. É sempre muito bom ouvir o regulador sobre os desafios e como é criar a regulação. Eu acho que isso para a gente é realmente muito rico. E, de fato, como a Maria João comentou, a conta Covid a gente tem discutido muito ao longo desses meses, não só a conta Covid, mas a estrutura toda que foi montada para se fazer frente a essa pandemia. Olhando inicialmente para as pessoas, olhando depois para o aspecto financeiro, de sustentabilidade financeira e agora o próximo desafio, que já está à mesa, que é a sustentabilidade econômica de toda a estrutura, de toda a cadeia do setor de energia. Então a gente vê que é uma coisa bastante complexa, não é um problema pontual. A gente tem discutido muito que, de fato, mesmo as comparações mais próximas do que a gente já viveu, do que a gente tem no Brasil, como o racionamento, como a crise de 2014, enfim, são comparações, naturalmente nos trazem boas reflexões e bons deparas que a gente consegue fazer, mas elas são comparações muito imperfeitas. O que a gente está vivendo, de fato, é uma questão supranacional, muito acima do setor de energia elétrica e, por isso, merece medidas e soluções que sejam criativas e que consigam manter a estrutura dessa máquina, que é o setor de energia, funcionando. Além do desafio de lidar com a pandemia em si, nós temos um desafio muito importante, que é de conseguir manter a estrutura do setor para a sustentabilidade a longo prazo, para voltar a ter aí o que muito se fala de novo normal. Eu não sei se vai ser novo normal, se vai ser um velho normal, se vai ser um normal adaptado, mas, de fato, é para isso que a gente tem que arrumar. E as ações de hoje, certamente, vão implicar amanhã em aspectos relevantes, não só para as empresas, mas para o consumidor e assim por diante. Esse olhar da Elisa é fundamental. Então, eu queria passar direto a palavra para ela, mais uma vez agradecendo e dizendo que, ao final desse nosso bate-papo aqui, a gente tem algumas perguntas e algumas perguntas para o público aí, também para poder tirar as dúvidas de todos. Tá bom? Elisa, muito obrigado. Bom, bom dia a todos. Quero aqui agradecer inicialmente ao AB, o IBDE, pelo convite para participar desse debate. Acho que tem sido uma experiência muito produtiva para a ANEL participar desses eventos. Assim, a gente consegue até dar mais transparência às ações que a gente tem tomado. Quero cumprimentar a Maria João Rolim, Luiz Felipe Falcone. Muito bom dia a todos. Bom, o tema do evento é a conta Covid, mas para iniciar e antes mesmo de entrar nesse tema, eu acho que é importante destacar aqui todo o trabalho que a ANEL vem realizando desde o início da pandemia, né? Para conter os efeitos da Covid no setor elétrico, né? A gente teve que ser muito diligente para dar respostas em curto espaço de tempo, né? E que não comprometam, e que não comprometessem o setor elétrico no pós-pandemia, que vai vir, né? A gente tem que estar preparado para continuar crescendo depois da pandemia, né? A gente tem tido dias muito intensos, né? Nossa equipe, ela tem mostrado um grande empenho, muita dedicação. E eu acho que a nossa recompensa por todo esse trabalho da equipe da ANEL são esses resultados que a gente tem entregado para a sociedade, né? Acho que no começo de março a gente já publicou uma resolução normativa, que foi a 878, que essa resolução, ela flexibilizou diversas obrigações das distribuidoras, suspendeu o corte de fornecimento de energia elétrica para aqueles consumidores residenciais e aqueles serviços essenciais. Essa resolução, ela teve alguns prazos prorrogados, né? A gente abriu, então, uma consulta pública para debater a fase de transição dessas flexibilizações. Eu também sou a relatora dessa matéria, né? A gente deve fechar a consulta pública nas próximas semanas. O pessoal lá dentro da agência tem até brincado, falado que tem colocado o selo Covid na bolinha do sorteio, né? E aí cai tudo comigo. Mas brincadeiras à parte, continuando, a gente, no segmento de transmissão, a gente tem tido ações também, né? A gente prorrogou os prazos para a conclusão das obras em quatro meses, né? Dessas obras de transmissão. A gente antecipou parcela de ajuste do segmento de transmissão. A gente reduziu o encargo de uso no segmento consumo, né? Isso para os meses de abril, maio e junho. Isso foi quase meio bilhão de reais, essa medida. A gente também aumentou o prazo para solicitação, ainda falando de transmissão, para solicitar a postergação do início da execução de novos contratos de uso do sistema de transmissão, os custes. A gente ainda teve várias medidas, né? Outra delas, a gente pode citar o repasse para as distribuidoras e para os consumidores livres daquele fundo de reserva para aliviar o futuro de encargo, né? O Falcone que teve na CCE sabe muito bem como é que funciona esses encargos, né? E a gente continua estudando medidas para a gente mitigar os efeitos causados pela pandemia em toda a cadeia do setor, né? Nesse sentido, eu acho que é importante ressaltar que a ANEL, ela vem dando essas respostas tempestivas, né? E eficientes para todos os segmentos, de forma muito responsável e como eu falei, olhando lá o day after, né? A pandemia vai acabar, como é que a gente vai deixar o nosso setor preparado, né? Eu acho que além disso, eu gosto sempre de destacar que todas essas nossas ações, elas têm sido calcadas em princípios que eu particularmente julgo muito importantes, que são os princípios norteadores das decisões, né? Que são respeito ao contrato, que é fundamental para um setor de grandes investimentos, vultuosos investimentos, como é o setor elétrico, né? Então, respeitar contrato é algo que é muito caro para a agência, né? Diálogo e transparência. Eu acho que nenhuma regulação, ela caminha sem esse tripé. Respeitar contrato, dialogar e ter transparência nas ações. Eu acho que são esses os princípios que dão credibilidade que a ANEL, ela conquistou ao longo da sua história, né? O setor de energia elétrica, apesar de ter essas dificuldades por causa da pandemia, está de pé, né? Então, eu acho que muito por causa dessa regulação forte e dessas bases que são muito importantes, né? Eu acho que é nesse contexto de diversas medidas, né? Para conter a pandemia, que vem a conta COVID. E que essa conta COVID, ela não é uma bala de prata. Ela não é uma medida, uma solução única para resolver o problema da pandemia. Ela tem um objetivo, um objetivo específico, que ela vai atender, mas sem analisar todas as outras medidas que foram feitas e todas as outras medidas que serão necessárias, é difícil dizer se será suficiente, né? A gente não sabe a extensão da crise. Então, essa conta COVID, ela foi um esforço conjunto do setor elétrico, não foi uma ideia só da ANEL, só do Ministério de Minas e Energia. Foi uma solução conjunta, né? Muito dialogada, para a gente encontrar uma solução de mercado, né? Que não tivesse recursos do Tesouro Nacional. Então, a conta COVID não tem recurso algum fora do setor elétrico, né? E assim a gente tende a tentar mitigar a crise provocada, né? Essas discussões, elas foram iniciadas em abril, ainda no âmbito do Ministério de Minas e Energia, né? E o Decreto 10.350, né? Que a doutora Maria João colocou, ele foi publicado em maio, ele materializou essa política que foi encaminhada por meio da MP 950. E ela trouxe essas diretrizes e essas premissas para a gente criar a conta. A partir daí, a gente teve um grande desafio para definir aquele limite de captação do empréstimo. E foi um grande desafio. A gente teve que fazer previsão de redução de mercado, perda de arrecadação. Isso não é muito simples de se fazer, né? E teve que considerar também aqueles diferimentos, postergações dos processos tarifários que estavam previstos no decreto e também aquelas concessões de diferimentos feitas para os consumidores do Grupo A. Não foi um trabalho fácil, foi um trabalho muito desafiador. A gente tinha essa missão de estimar esses valores desde o início da pandemia até dezembro de 2020, né? A questão era como que a gente faria essas estimativas consistentes diante de uma pandemia que o mundo ainda desconhece, né? A extensão dessas consequências. A gente não sabe exatamente como a economia vai permanecer, né? Como é que a gente tem que atuar. Então, a gente lançou mão de toda a nossa capacidade técnica, a agência, isso virou prioridade zero da agência. E em poucos dias a gente conseguiu desenvolver modelos para essas estimativas, né? Para a previsão de perda de arrecadação, a gente utilizou uma curva média Brasil, né? Das distribuidoras Brasil, que representava um pouco essa expectativa de recuperação das distribuidoras para fins de fazer frente à inadimplência, né? Em paralelo, para estimar a redução de mercado, a gente teve que ir um pouco mais fundo, porque dependia também de modelos de previsão, né? Prever carga. E aí a gente precisou utilizar informações que foram encaminhadas tanto pelas distribuidoras como pelo ONS e a CCE. Aí a gente usou uma série de modelos de regressão, né? A turma da ANEL teve uma criatividade muito grande para a gente conseguir chegar em estimativas que a gente tinha que ter para mensurar essa operação de crédito. Isso era importantíssimo. E aí, para viabilizar a operação, a agência ainda teve que definir alguns critérios e procedimentos para a gente fazer a gestão da conta. E para isso a gente precisou estabelecer qual era a estrutura dos custos, né? A dinâmica de repasse dos custos aos agentes de distribuição. Definir tanto o encargo da CDE para fim de pagamento da conta quanto a gestão dessa conta pela própria CCE. Estabelecer todas aquelas condições, né? Na minuta do termo de adesão. Então, a resolução, ela passou por vários aspectos. Tudo isso ainda tinha que passar pela avaliação da sociedade, né? A gente tinha ali uma dificuldade em ter que fazer muito rápido, mas ao mesmo tempo a gente não podia abrir mão de uma consulta pública. E apesar dessa consulta pública ter tido apenas cinco dias por causa dos cronogramas, por causa da urgência da solução, né? A gente teve muita contribuição. Foram 419 contribuições nessa consulta pública. A gente aceitou cerca de 20% dessas contribuições. Aceitamos mais outros 25% de... Parcialmente... Dessas contribuições a gente aceitou parcialmente, né? E sem falar com as inúmeras interações que a gente teve com todos os agentes, né? Desde consumidores, agentes, escritórios de advocacia, instituições públicas. Acho que faltava hora no dia para a gente conseguir falar com todo mundo o que a gente teve que falar. E o resultado de todo esse esforço foi a publicação da resolução normativa 885, né? Com ela a gente também conseguiu definir a captação de recursos de cada uma dessas distribuidoras, né? O recurso por distribuidora, além do total da operação de crédito. Aí, após aplicar todas essas metodologias definidas pelas áreas técnicas que a gente utilizou, os dados encaminhados pelas distribuidoras, como eu mencionei, a gente estabeleceu esse limite em pouco mais de 16 bilhões de reais. E, de novo, tudo isso ocorreu num curtíssimo espaço de tempo. Eu lembro aqui que uma semana da publicação do decreto, a Anel já estava estudando a metodologia e já abriu a consulta pública, né? Hoje a gente está com a norma publicada e com a operacionalização da conta Covid já em fase final. Essa quantia aí de 16 bilhões que foi falada, né? Que foi fixada, ela vai ser disponibilizada ao setor elétrico por meio de um pool de bancos, né? E vai ser paga pelos consumidores ao longo desses próximos 60 meses. Aí o empréstimo, ele vai ter um custo de CDI, mais um spread, as taxas de estruturação de operação, enfim. E serão oferecidas de maneira conjunta pelos bancos, né? Em condições uniformes para as distribuidoras. E aqui é importante deixar claro que todo esse recurso considerado na operação, ele já seria integralmente considerado nas contas de luz dos próximos processos tarifários. Então, eles seriam pagos em 12 meses. Agora, eles serão pagos em 5 anos. Então, a gente está falando aqui de antecipação de recurso e não de dinheiro novo. Isso é muito importante ficar claro, né? Assim, quando a gente efetivar a operação da conta Covid, esse impacto dos 12 meses, ele será diluído em 5 anos. A gente pode ver com isso que a conta Covid, ela vem como um benefício para os consumidores, né? Que nesse momento estão com uma capacidade de pagamento comprometida, né? Por causa da pandemia, do isolamento social, problemas econômicos, né? E prova disso que vem como benefício são as reduções nos impactos tarifários que a gente já teve nesses processos posteriores à publicação da Resolução 855, né? Mesmo antes da operação de crédito ela ser concretizada, alguns consumidores, eles já começaram a perceber o alívio dessa medida na conta de energia elétrica. Esses alívios, eles foram bem representativos, né? Já chegou a reduzir até 70% esses aumentos tarifários que seriam percebidos pelos consumidores caso não existisse a operação de crédito, né? Isso é muito importante nesse momento que a gente está passando. Isso foi possível porque a gente, na regulamentação, incluiu um dispositivo que permitia a distribuidora antecipar essa reversão de recursos, né? Da conta Covid. E aí ele entrou como um componente negativo no reajuste tarifário. E assim a gente conseguiu dar esse alívio para as tarifas. Eu estou muito certa de que a conta Covid ela vai trazer ganhos para todo o setor elétrico, né? Acho que além de beneficiar os consumidores com essa diluição de desembolsos, né? Com a redução dos impactos tarifários, ela aumenta a liquidez no segmento de distribuição, que é a porta de entrada do setor elétrico. E com isso também ela possibilita que as distribuidoras elas possam honrar com suas obrigações contratuais, que é aquele princípio que a gente não abre mão, né? Com segmentos de geração e transmissão de energia, né? E mantém assim a sustentabilidade de toda a cadeia. Aí, assim, eu devo confessar aqui para vocês que eu tenho muito orgulho desse trabalho que a gente realizou, né? Esse foi um regulamento que exigiu bastante capacidade técnica e jurídica da agência, né? A definição da operação em si, né? Esses critérios e procedimentos para a gestão da conta COVID foi extremamente técnica. Mas ao longo do processo, muitas complexidades jurídicas foram evidenciadas, né? E isso especialmente quanto a duas discussões específicas, né? Uma delas é a antecipação da parcela B e outra o aspecto do reequilíbrio econômico dos contratos de concessão, né? Sobre a antecipação da parcela B esse tema, ele gerou bastante debate no âmbito de todas as reuniões que aconteceram na diretoria colegiada especialmente quanto a possibilidade de inclusão dessa antecipação de ativo regulatório de parcela B para fazer frente à revisão tarifária de 2020, né? Dando um destaque aí para os processos tarifários extraordinários de empresas licitadas, né? Ao longo de inúmeras reuniões realizadas na instrução desse processo, foi manifestada de forma reiterada uma preocupação por parte tanto da Procuradoria da Agência e do Tribunal de Contas da União sobre a competência da ANEL relacionada a esse tema, né? E diante dessa preocupação legítima, né? Que foi corroborada pela manifestação da Procuradoria, a minha percepção, de fato, ela é convergente no sentido de que a conta Covid ela vem para tratar de aspecto conjuntural, né? Que é relacionada ao problema da pandemia de Covid, né? Então a gente não poderia ali entrar em aspectos estruturais do setor, né? Não seria uma competência da ANEL. Esses aspectos estruturais não é que não sejam importantes, né? Eles são muito importantes e eles dependem de um direcionamento específico, né? Que tem que ser conduzido por meio de política pública, que é a competência do poder concedente, né? Que, inclusive, já vem estudando propostas que visam equacionar aí a dificuldade dessas concessões que foram licitadas, né? Que eram as antigas designadas. Outro tema que foi bastante discutido, ele se refere ao reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos no segmento de distribuição, né? Eu acho que esse é um aspecto muito complexo, delicado, ele exige muita atenção. Desde o começo das discussões, eu sempre tive sensibilidade a essa questão, né? De forma que essa proposta, a proposta original para a resolução normativa, ela veio com a intenção de solucionar um problema pontual, apresentado pelos agentes de distribuição, né? Ao longo da consulta pública, que era aquela necessidade de um tratamento excepcional para o problema de descumprimento de covenants, né? Nos contratos de financiamento e debêntures, e com isso a gente, originalmente, até tinha feito uma proposta de tratamento contábil, né? Na regulamentação. No entanto, essas discussões que foram travadas ao longo da primeira reunião, né? De fechamento da consulta pública, elas me fizeram refletir sobre o encaminhamento que foi proposto, né? Uma vez que trouxe a discussão, ela trouxe elementos que realçaram ainda mais a complexidade que recaía sobre o tema. Então, diante dessas discussões, eu sentia necessidade de fazer uma análise jurídica mais detalhada quanto à redação proposta, e a gente está falando aqui de temas muito complexos e decisões muito rápidas, né? E para a gente identificar com precisão qual era a percepção de risco associada naquele encaminhamento. E após a análise disso, ainda que não houvesse nenhum ópice jurídico à proposta que estava sendo encaminhada, existia ali uma possibilidade de aumentar uma percepção de risco, né? Então, a gente partiu para uma alternativa, a gente deu um passo atrás e partiu para uma alternativa que garantisse um conforto regulatório tanto para a instituição quanto para os demais atores do setor, né? Mas ainda assim, a gente reconheceu que existia uma necessidade de estudar o assunto no menor tempo possível, né? Trazer uma regulação adequada para tratar essa questão do reequilíbrio econômico-financeiro, né? Isso a gente já tinha, inclusive, previsto no quadro da abertura da audiência pública, né? A gente tinha falado em abrir uma segunda fase de CP e a gente entendeu no fechamento que a gente teria que antecipar, colocar um prazo menor para a gente fazer esse tipo de avaliação. Porque hoje a gente sabe que o regulamento da ANEL, que é o ProRet 2.9, ele prevê o reequilíbrio econômico-financeiro e ele reconhece aspectos relacionados a aumento de custos, né? E aqui a pandemia, ela trouxe um outro problema. Os eventuais desequilíbrios, eles estão sendo causados por redução de receita. E a ANEL precisa estar preparada com um regulamento adequado para tratar o problema. A gente precisa dar o remédio certo para a doença que a gente está... Não adianta a gente dar o remédio errado que não vai resolver, né? Então, esse tema, ele será, de fato, discutido nessa nova fase de consulta pública que tem que ser aberta em 60 dias. Isso vai ser algo em torno da primeira quinzena de agosto, né? E internamente a gente já... A gente já está se preparando para estudar e para fazer essa consulta. Inclusive, agora a gente está numa fase de ouvir as distribuidoras, né? Para apresentar informações e propostas metodológicas que auxiliam a ANEL a encaminhar uma proposta mais consistente na consulta pública. Isso porque... É certo, as empresas, elas têm mais clareza do que a ANEL sobre esses impactos que são gerados nas suas próprias concessões, né? E também são elas, as empresas, que possuem os dados que comprovam esses alegados desequilíbrios, né? Então, com isso, eu acho que elas podem nos ajudar a encontrar, assim, os critérios mais adequados para a gente tratar o problema. A gente sabe que... Que as distribuidoras, quando se comprometem, né? a prestar esse serviço público de distribuição, elas assumem riscos próprios, né? A prestação de serviço. Mas, por outro lado, a gente sabe também que a COVID-19, ela veio e pegou todo mundo de surpresa, né? A gente está diante de uma crise mundial sem precedente, né? E de extensão ainda incerta. A gente não sabe mensurar esses impactos neste momento. Então, com isso, o nosso grande desafio agora é olhar, linda, a luz da lei 8987, né? E da nossa própria Constituição Federal e tentar identificar dentre os impactos causados quais fazem parte dos riscos ordinários e quais são os riscos extraordinários. Esse é um grande desafio que a gente tem. Eu tenho, apesar de não ser do mundo jurídico, né? Eu tenho acompanhado todas essas discussões que estão bem amplas, né? Em relação ao reequilíbrio econômico-financeiro de concessão, isso não só para o setor elétrico, né? E a gente percebe que não existe ainda um consenso, né? De como que a gente trata os efeitos da pandemia nos contratos regulados e nas concessões de serviço público. Ainda tudo muito novo, né? Esse desequilíbrio causado pela COVID, ele tem características muito distintas do que a gente já enfrentou, como o Falcone bem colocou na sua fala inicial, né? E a gente está diante de um desequilíbrio que não teve origem do setor elétrico e que não pode ser atribuído a nenhuma das partes do contrato, né? A gente está diante de uma crise que afetou todo mundo, né? Consumidor, investidor, todo mundo está afetado. Acho que por isso, e até nesse cenário, as discussões sobre o reequilíbrio econômico-financeiro tem muitas nuances, né? E assim, acho que a solução ela não é óbvia, né? Embora a pandemia seja, sem sombra de dúvidas, um fato imprevisível e de consequências ainda incalculáveis, ela afetou as distribuidoras em aspectos fortemente relacionados aos riscos intrínsecos do negócio dela, né? como no mercado, redução de mercado é a própria inadimplência, que se fossem condições normais os riscos seriam da própria distribuidora. O nosso grande desafio agora é tentar isolar os efeitos da pandemia dessas ineficiências que já são pré-existentes, né? A gente precisa conseguir separar o joio do trigo e encontrar alguma solução que respeite esses contratos firmados e ao mesmo tempo garanta o equilíbrio dessas concessões. e tentar alocar o risco adequadamente, né? Porque a gente tem que manter a sustentabilidade dos contratos de concessão, mas a gente também precisa olhar para o aspecto de modicidade tarifária e para os consumidores, né? Aqui é um jogo de equilibrar prato e a gente não pode deixar nenhum deles cair, né? A NEO tem essa função. Eu espero até que nesse debate inclusive com a participação aqui de juristas e advogados nas pessoas que nos escutam, acho que talvez se quiserem compartilhar com a gente experiência jurídica, né? Que é relevante para esse tema, acho que será muito bem-vindo, né? Mas voltando aqui para a conta COVID, acho que agora eu vou falar um pouco dos passos que vão seguir a resolução, né? A NEO, ela já está entrando na etapa final dessa efetivação da conta, o prazo que a gente tinha para que as empresas nos encaminhassem os termos de aceitação foi encerrado na última sexta-feira, foi uma excelente adesão, a gente teve 61 adesões à conta, foram 50 distribuidoras e 11 permissionárias, a gente teve um valor aí requerido de, a gente tinha um limite de 16,2 e o valor requerido pelas distribuidoras foi de 14,8 bilhões, ou seja, 92% do limite estabelecido de 16 bilhões, né? E aqui, eu acho que cabe destacar também que a equipe técnica da NEO deu mais um show de coordenação, né? Que em menos de cinco dias em relação a esse termo de aceitação, a NEO, ela respondeu mais de 130 pedidos de esclarecimentos quanto ao preenchimento do termo, né? Então, a gente teve que montar uma força tarefa para poder esclarecer e ajudar todas as distribuidoras nesse período. Acho que isso aí é mais uma prova de que a NEO está preparada para lidar com problemas complexos em tempos muito curtos, né? Mas retomando, e aí voltando mais agora para os aspectos do empréstimo em si, a gente teve dezenove instituições, né? Para a formação do consórcio do banco, de bancos, né? Que foi coordenada pelo BNDES. Essas instituições, elas dispuseram dezenove bilhões, né? Para empréstimo, mas aí a gente tem aquele teto de dezesseis bilhões, mas serão efetivamente contratados os catorze ponto oito bilhões declarados pelas distribuidoras. Desse total de catorze ponto oito, trinta por cento vem de banco público, né? BNDES, Banco do Brasil, especialmente, e os outros setenta de instituições privadas, nacionais e internacionais, né? E aqui, aqui tem uma informação interessante, que é o custo da operação, né? A gente pode ver esse custo de várias formas, né? O custo da operação da conta COVID, ele vai ficar aí IPCA mais cinco por cento ao ano, isso significa que é CDI mais dois ponto oito ao ano. Claro que ainda tem aquelas taxas, são taxas de estruturação da operação e que isso também tem que se acrescer, mas o spread que a gente está falando para essa conta é de dois ponto oito ao ano, né? E aí, eu acho que cabe fazer uma diferenciação desse empréstimo da conta COVID com a operação que foi semelhante, realizada em 2014, que foi da conta CR, né? Quando a gente compara IPCA mais cinco por cento ao ano para a conta COVID, lá atrás foi IPCA mais nove ponto cinco ao ano, né? Então, a gente tem aí uma, quando a gente fala de CDI, tem uma diferença porque na conta CR a gente precisou de três tranches, né? A primeira tranche foi CDI mais dois ponto cinco de spread, na segunda tranche CDI mais dois ponto nove e na terceira tranche CDI mais três ponto quinze por cento ao ano, né? E considerando que CDI em 2014 estava mais de dez por cento ao ano e agora está em torno de dois. Então, a gente tem aí uma, um custo de operação equivalente ou melhor do que foi feito na conta CR lá em 2014, né? E aqui também tem um ponto interessante que eu gostaria de falar porque tem algumas mídias que têm publicado matérias comparando esses custos da conta COVID com financiamentos recentemente realizados por empresas de distribuição, né? Acho que é importante entender que existe uma diferença entre o empréstimo a ser consolidado pela conta COVID e esses financiamentos aprovados nos últimos três meses pelo próprio BNDES, né? Para transmissão, distribuição e geração. Isso porque os financiamentos concedidos pelo BNDES nesses últimos três meses eles não são de livre utilização, né? Eles não se destinam a capital de giro das empresas, mas eles se destinam sim aos investimentos a serem realizados no âmbito dessas concessões, né? Então, em geral, por isso eles têm um custo um pouco mais baixo. Esses recursos para investimento eles são desembolsados pelo BNDES de forma parcelada, né? Mediante uma comprovação física e financeira, né? Ou seja, o banco só destina esses recursos ao longo do prazo que for definido por eles, né? Para uma finalidade específica que é de investimento no segmento de energia, né? E isso acompanhando todo esse cronograma físico e financeiro que eu mencionei. Tem um controle muito alto exercido pela instituição financeira nesses casos, né? Para os casos de projetos de transmissão esse crédito ele é contratado pelas sociedades de propósito específico, né? No caso de geração o financiamento é concedido para a própria geradora e que muitas vezes tem como garantir o próprio fluxo de caixa do negócio e na distribuição esses financiamentos eles são celebrados com as concessionárias para aqueles planos de investimentos bienais ou trienais. Então, tem esse controle para e passo dos bancos, né? Acho que por essa razão é importante ressaltar que não tem como a gente comparar de forma equivalente os custos da operação da conta COVID que é para capital de giro com esses empréstimos que são destinados aos investimentos no setor elétrico, né? Mas assim fechando esse parêntese que eu achei relevante trazer, né? Para título de comparação e ainda falando um pouquinho e já quase finalizando sobre os próximos passos a ANEL ainda ontem já informou o BNDES, né? Os valores e desembolsos mensais da operação assim como os valores que foram requeridos pela empresa então agora a bola está com a CCE né? Ela está atuando para encaminhar o contrato para a ANEL até a próxima semana e a gente pretende deliberar a homologação do contrato que também está sob minha relatoria já na reunião pública do dia 21 e aí com isso a gente espera que a gente tenha o primeiro desembolso para essas distribuidoras ainda no mês de julho né? E até o final do ano a gente ainda vai ter a avaliação mensal né? Mês a mês a gente vai olhar os valores contabilizados desses ativos regulatórios para cada uma das concessões né? Com o objetivo de homologar esses repasses mensais eles terão que ser feitos mensalmente conforme disposto lá na resolução isso aí até dezembro né? E aí com a chegada do próximo ano a gente vai ter tempo de definir quais são essas cotas de CDE que serão a CDE que será a CDE Covid né? Que serão recolhidas a partir do ano de 2021 isso até a total amortização do empréstimo então como a gente pode ver a gente ainda vai falar de conta Covid por um longo tempo acho que eu saio da Anel e o pessoal na Anel ainda vai continuar tratando de conta Covid mas enfim acho que eram esses os comentários que eu queria fazer inicialmente acho que a gente pode encerrar essa fala inicial aqui para propiciar o debate agradeço mais uma vez o convite para estar aqui com vocês Obrigada Elisa Obrigada acho que foi muito bom te ouvir inicialmente explicar como que a conta foi pensada idealizada para o objetivo mesmo da conta Covid faço votos que a gente em 2020 alguma coisa só fale da conta Covid não fale mais tanto do Covid espero que a gente já tenha vacina ou algo desse tipo e que a gente só tenha que pagar a conta mas eu vou tentar te passar um pouquinho aqui das questões que você deve estar vendo um pouquinho aí também no bate-papo tentando trazer algumas e também passar para o Falcone aí para fazer suas considerações até aliás Falcone você quer fazer primeiro contextualizar e passar pode ir uma das questões que estão sendo colocadas aí muito no bate-papo é que seria adequado vamos dizer assim sobre a perspectiva do consumidor que a gente usa a mesma solução que foi usada lá para contar CR que foi causada digamos dentro do problema setorial e no fundo a gente estaria usando uma eu até acho que você já abordou um pouco essa comparação mas agora a gente está usando o mesmo mecanismo vamos dizer para cuidar de uma pandemia que não foi como todos sabemos e foi dito que não foi criada dentro do setor tá e eu queria também aproveitar já dentro dessa explicação que talvez fosse oportuno você explicar um pouquinho o impacto que isso terá também nos consumidores livres que foi sempre uma coisa que é muito discutida esse paralelo do consumidor livre do consumidor regulado né e quem tem que arcar com que contas certo vocês me ouvem só um minuto achei que eu tinha fechado o microfone não vamos lá é de fato a gente a gente está usando uma estrutura né de semelhante ao que foi feito ali no na conta a CR eu acho que realmente concordo como eu abordei na minha fala inicial a gente são problemas diferentes né e as soluções elas são semelhantes mas que bom que a gente teve assim já que ocorreu o problema de 2014 já que tivemos uma solução em 2014 que bom que pudemos aproveitar das experiências de 2014 para ter uma solução que se não for a melhor solução de todas é a melhor solução que conseguimos encontrar nesse espaço curto de tempo e com aprimoramentos né já que isso isso impacta inclusive nos riscos né da operação saber que já foi feita uma uma operação semelhante né que a gente tem um recebível muito bem especificado então nesse sentido eu acho que a experiência da conta CR ela nos auxiliou nos ajudou no sentido de trazer para essa realidade que por mais que seja diferente uma solução viável né para a gente conseguir também reduzir as tarifas que seria um problema muito grande né a gente está falando como eu mencionei na minha fala inicial a gente conseguiu ter redução inclusive de 70% desses aumentos né tarifários então a gente tem uma solução que tem benefício tanto para os consumidores quanto para as distribuidoras que estão com problema de liquidez né e os consumidores livres se beneficiam na proporção do uso né então a gente a gente tem aí uma medida que atende a todos eu acho que esse foi o espírito trazido né ela atende os consumidores de energia nesse momento crítico de isolamento social e de retração econômica financiando esses custos em 60 meses então quando o poder concedente optou por realizar a operação de crédito né tanto na medida provisória 950 quanto no decreto 10.350 ele fez uma escolha para o consumidor ele escolheu olha ao invés do consumidor pagar todo esse todo esse aumento agora nesse primeiro ano em que a economia está ruim que as pessoas estão com a renda comprometida a gente escolhe pelo consumidor que ele vai pagar isso em cinco anos então uma medida de política pública é feita pelo ministério de minas energia implementada pela agência posso Elisa acho muito muito bom ter essa oportunidade de diferenciar o livre do regulado e também talvez uma questão importante da natureza da atividade da distribuidora mesmo é a parte fio da distribuidora que é super relevante talvez seja a maior vocação da distribuidora e tende a ser um aprimoramento legal inclusive nos próximos anos a gente reputa bastante importante para olhar o Brasil do futuro vamos pensar assim mas pensando também na diferença que a gente tem de impacto da Covid dentro do mercado livre e a diferença de impacto que a gente tem dentro do mercado regulado e como o próprio nome diz essa regulação toda tarifária estrutural de limitação de ganho de necessidade de manter níveis muito detalhados de prestação de serviço etc vinculados essencialmente a prestação de fio e de entrega de energia e os impactos disso quando a gente está falando de comercialização quando a gente está falando de compra de energia redução de mercado inadimplência surgiu muita dúvida aqui no chat das pessoas perguntando um pouco dessa diferença entre a capacidade do mercado livre de se organizar a capacidade do mercado livre de se organizar e se reorganizar frente à pandemia e a necessidade da ANEL e das instituições adotarem uma série de medidas relacionadas ao mercado cativo então a gente às vezes polariza só a conta covid óbvio que a conta covid é um dos aspectos fundamentais mas ela é um dos aspectos talvez seja interessante você contar um pouquinho para a gente como é que foi essa abordagem da ANEL de reduzir ou de impossibilitar o corte de energia de adotar aquela liberação de vários fundos setoriais que você até mencionou brevemente mas como isso impacta o livre e como isso impacta o regulado se você puder escorrer um pouquinho vamos lá em relação à conta covid basicamente a gente está falando que esses recursos da conta eles postergaram pagamentos de ativos de parcela A e quando eles postergam parcela A a gente está falando de fio também então nesse sentido os consumidores livres também se beneficiam da captação desses recursos isso na proporção do seu uso é claro que essa medida da conta covid especificamente ela é uma medida para dar uma liquidez direta para as distribuidoras de energia com esse benefício de redução da tarifa e é onde o consumidor livre tem o seu benefício nessa postergação de parcela A agora a ANEL está fazendo uma série de outras medidas esse próprio encargo que eu citei que eu citei na minha fala inicial que você colocou aqui é para o segmento consumo então tanto os consumidores das distribuidoras como os consumidores livres perceberam essa medida e a ANEL desde o começo ela tem tido uma preocupação muito grande porque enquanto o Ministério de Minas e Energia estava tratando da medida provisória do decreto e a ANEL participou dessas discussões a ANEL não estava parada a ANEL criou o grupo de monitoramento do setor elétrico que foi uma decisão muito acertada para a gente conseguir agregar centralizar todas essas demandas que estavam chegando a respeito dos problemas advindos da pandemia da COVID e várias medidas foram tomadas muitas estudadas para cada segmento então a ANEL não parou o GMSE continua mesmo a gente teve que de fato nós temos recursos limitados então a gente teve que fazer uma força tarefa para conseguir fazer a operacionalização da conta mas a ANEL não parou de olhar todas as outras possibilidades que tem aí pela frente para a gente conseguir continuar avaliando medidas para os consumidores e a gente para todos os consumidores a gente fala consumidor a gente não está restringindo aqui consumidores regulados consumidores livres é claro que as medidas que a gente faz é para a gente resolver um problema setorial a ANEL ela tem um compromisso de equilíbrio com o setor e quando a gente fala de equilíbrio a gente fala de instituições de consumidores sejam regulados sejam livres a gente fala de todos os agentes envolvidos a agência não é PROCON a agência precisa procurar esse equilíbrio para as instituições então assim a gente tem que ter esse olhar amplo e é assim que a gente tem trabalhado e buscado analisar e focar as nossas ações obrigada Elisa eu estou combinando aqui com o Falcone tem uma série de perguntas a gente está procurando trazer praticamente você já abordou todas na sua fala inicial mas algumas pedindo um pouquinho mais de detalhamento uma delas tem muito a ver mais com o processo em si o processo de aprovação a gente sabe que houve alguma divergência dos diretores da casa é claro que a instituição é uma só e divergências faz parte do processo deliberativo mas você poderia explicar um pouquinho mais que eu acho que a imprensa trouxe muito do que foram os pontos de divergência a convergência ao final até com a medida aprovada quais foram os pontos que trouxeram mais dúvida na hora de aprovar vamos lá realmente eu acho que tem aqui um ponto que eu gosto muito de falar e que eu falo eu falo muito que é a beleza do colegiado eu acho que a estrutura de colegiado é uma estrutura muito acertada a gente toma decisão em grupo e a gente tem que ter um aproveitamento dessas experiências que são diferenciadas esse regime de colegiado ele implica um compartilhamento de responsabilidade então assim por mais que eu seja a relatora de um tema em específico todos aqueles diretores que votam e acompanham o voto comigo tem uma responsabilidade compartilhada na decisão então a decisão não é do diretor A ou do diretor B a decisão na agência é a decisão da diretoria colegiada e isso é muito importante acho que até na minha fala no meu discurso de posse eu tive a oportunidade de falar que é na diferença que está a nossa força o contexto que eu falei no discurso de posse foi outro mas isso aí serve para as diferenças de posicionamentos técnicos sejam elas quais forem então acho que isso é muito relevante e isso aprimora o debate e enriquece as decisões imagina se todo mundo pensasse igual acho que a gente não aprimoraria tanto as coisas então assim nesse sentido eu aprendo muito eu aprendo diariamente com os meus colegas de diretoria acho que é muito importante ouvi-los as formações são diferentes os pontos de vista as experiências são diferentes e eu acho que assim a gente enriquece e robustece as decisões as divergências ali elas versaram basicamente sobre dois aspectos que foram um aspecto tanto de utilizar a antecipação de parcela B para fazer frente às revisões tarifárias do ano de 2020 o que impactaria em grande medida aquelas empresas que tem revisão tarifária extraordinária devido a licitação que foi feita aquelas antigas designadas e como eu mencionei esse é um aspecto que tecnicamente se você for olhar a proposta encaminhada ali pelo diretor Sandoval quando da abertura da audiência pública que ele pediu para que avaliasse o mérito é muito relevante a gente não quer fazer uma conta covid que resolva um problema de boa parte do Brasil e parte dele por causa dessas revisões extraordinárias não percebam aí uma redução tarifária então a motivação é muito válida e é muito importante e relevante tanto que acolhi para fazer a avaliação no âmbito da consulta pública mas ao decorrer das discussões o que a gente percebeu ali foi que o mérito é interessante mas esse é um problema estrutural né então assim a gente está falando de um problema que a gente já entende as razões pelas quais essas empresas foram licitadas e a gente já previa que essas revisões tarifárias trariam impactos de certa em certa medida relevantes né para aquelas concessões e utilizar um mecanismo que foi feito para tratar um aspecto conjuntural que é da pandemia para resolver um aspecto estrutural no meu ponto de vista fugiria da competência da ANEL porque isso passaria por política pública então nesse sentido houve a divergência né então foi um tema muito debatido a gente conversou muito 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 entre os diretores entre o Ministério de Minas e Energia Tribunal de Contas da União as próprias empresas reuniões com áreas técnicas foram infinitas né e por mais que a gente perceba que teria um potencial de trazer um benefício a gente se viu amarrado na questão da governança da competência para fazer né então nesse sentido a gente entrou em contato com o Ministério o Ministério de Minas e Energia ele já está avaliando medidas estruturais para tratar essas questões dessas empresas então esse foi um debate que de fato teve divergência e acabou que a gente não acolheu a inclusão da antecipação de parcela B para fazer frente a essas revisões o outro aspecto relevante que trouxe muita discussão seria a possibilidade quando a gente abriu a consulta pública a gente já já tinha colocado que haveria uma segunda fase para análise do reequilíbrio econômico financeiro né então a discussão das empresas ela começou não foi na regulamentação da ANEL acho que o pleito para que fosse avaliado o equilíbrio econômico financeiro das concessões ele se iniciou desde a formatação do decreto então assim as empresas elas já trazem essa preocupação de reequilíbrio econômico desde antes inclusive para fazer uma avaliação de adesão ou não a conta covid a gente pôde perceber com o termo de adesão 50 distribuidoras aderiram então foi positivo mesmo sem ainda um tratamento endereçado em relação ao equilíbrio econômico financeiro e aí a preocupação foi no sentido de poxa como é que eu vou fazer uma contabilização né em aspectos contábeis sem trazer problemas para os meus covenants já que eu estou tendo uma queda de receita que não sou eu que estou dando causa é uma pandemia né e a gente sabe que pandemia elas são elas são assim a gente nunca espera a gente não está preparado para isso por mais que a gente considere que os riscos de mercadas distribuidoras né sejam tenham que de certa forma capturar uma pandemia a gente não espera então eu me sensibilizei me sensibilizei de verdade e falei bom não é bom para o setor ter uma quebra generalizada então como é que a gente pode dentro do limite sem ferir sem dizer que a ANEL está de ofício dando um reequilíbrio econômico financeiro mas como que a gente pode dar um conforto para essas empresas até que a gente consiga estudar de fato os critérios para um reequilíbrio econômico financeiro né então esse foi o racional e aí a gente chegou num texto que foi até foram os parágrafos que foram retirados lá do artigo 15 da resolução que tratava do reequilíbrio econômico financeiro que que tratava do aspecto contábil né que autorizava a a a empresa criar lá um registro contábil e a gente teve interações inclusive com a CVM e Bracom que com os auditores do do contábeis né das distribuidoras foi assim uma conversa muito extensa com os próprios bancos para entender como é que funciona essa quebra de covenants né e entender como é que estava esse panorama geral e chegamos numa redação que juridicamente não teria problema não acho que a gente a gente deixou isso muito claro a gente fez interações com a CVM para ver se a gente estaria dando um passo além da competência da ANEL porque a gente tem essa preocupação com governança isso aí não era o problema mas durante as discussões se trouxe preocupações de risco né então a gente começou a avaliar alguns riscos que a gente achou por bem por bem não só dos aspectos do reequilíbrio econômico financeiro mas também da sustentabilidade da operacionalização da conta em si né porque a gente precisava seguir tinha que ter um um caminho curto aí a gente tem um cronograma muito apertado então a gente retroage agora e adianta essa segunda fase né então assim a gente manteve o capo de que a empresa ela pode pedir o reequilíbrio econômico financeiro que esse reequilíbrio econômico financeiro ele vai ser regulamentado por meio de uma vai ter uma consulta pública que tem que ser aberta em 60 dias então a gente tentou tratar dessa maneira e agora a gente tá ali em outra linha da ANEL bem é com bastante afinco pra tentar entender como a gente vai abrir essa consulta pública então essa divergência ela veio ela foi saudável né eu 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 sempre digo eu não tenho problema nenhum em mudar de ideia eu tenho que acreditar naquilo que eu tô fazendo né e assim a gente fez e aí eu recuei dei um passo atrás compreendi as posições dos diretores que estavam contrários né internalizei refleti e vi e vi que eles tinham razão agradecer pelos alertas que foram feitos e a gente seguiu assim de uma forma que trouxesse de fato esse conforto tanto pra instituição como para os demais agentes é é a solução dos sonhos talvez não mas a gente tá caminhando pra algo que seja possível ser feito então é esse é o regime de colegiado ele é muito ele é muito bonito e ele é muito importante de ser exercido né e assim acho que a gente não tem que ter paixão por por nenhuma decisão né por nenhuma proposta eu acho que refletir e trazer o melhor eu acho que é sempre mais importante e mais benéfico pro setor obrigada de novo aliás só muda de ideia quem tem ideia né então existe existe uma pessoa que eu admiro muito que diz o seguinte só não muda de ideia quem é doido é exatamente e eu digo que só muda de ideia quem teve ideia se não teve ideia não pode mudar de ideia também mas bom vale ressaltar que o TCU recentemente apoiou essa a decisão um pouco de separar um pouco as discussões e aqui também dando assim um pouco já da minha interpretação não existe uma vinculação direta de ter que haver um reequilíbrio isso é uma análise assim que eu entendo que é individual mas é um passo também importante porque a gente sabe ainda que a gente queira separar os efeitos crise os efeitos anteriores risco ordinário risco extraordinário nós estamos diante de uma situação que é extraordinária para todo mundo no fundo né Falcone você pode me ajudar com as perguntas você teve tempo aí de coletar algumas mais a senhora tem mais um tempo pra gente um pouco mais bem pouco né imagino então vamos tempo tempo tem sido artigo de luxo completamente quem diria que vamos ficar em casa sem tempo mais uma vez super obrigado assim o chat aqui tá né bombando né vamos colocar assim uma série de perguntas realmente dá vontade de perguntar muita coisa é um assunto muito importante para a sociedade mas que a gente procurou né nas perguntas aqui agregar algumas coisas né da Camila dos consumidores várias várias pessoas aqui do Glauber do Wellington eu queria te fazer tentar consolidar uma última pergunta na linha das permissionárias né que foi uma pergunta aqui do Juan você até falou bastante sobre a condição da agência né de ouvir todos os players de buscar uma solução que buscasse integrar a necessidade de olhar para o consumidor mas a necessidade também de olhar para o setor de forma estruturante então balancear um pouco dessas coisas eu queria que você desse uma pitadinha sobre as permissionárias e surgiu muita coisa aqui Elisa várias perguntas aqui Tiago Davi Voltenberg várias pessoas perguntando sobre os efeitos de redução de mercado e um pouquinho dos efeitos de inadimplência como isso é percebido pelo consumidor ao longo da crise e como é que é a visão aí de uma solução que seja uma solução novamente né equilibrada dentro do setor olhando todo o leque né que a agência tem a obrigação de fazer e tem feito eu acho que essa é a pergunta Bom em relação às permissionárias nós tivemos muitas interações também fizemos interações com a associação de permissionárias acho que foi muito relevante as permissionárias elas são diferentes das concessionárias né então tem uma forma de olhar diferente e tivemos 11 permissionárias que aderiram a conta né então a gente deu todo o suporte e elas terão esses impactos positivos né nas suas permissões acho que as permissionárias elas tiveram o mesmo cuidado que as concessionárias na hora de avaliação da conta em relação a segunda pergunta Falcone se puder repetir eu agradeço é sobre a estrutura assim como é que você vê a redução de mercado inadimplência esses efeitos para o consumidor e para o setor né para a distribuidora e para o restante do setor como você vê essa visão de equilíbrio entre a redução de mercado inadimplência como isso afeta o setor quais são as medidas que você está pensando a redução de mercado e a inadimplência ela afeta um sobremaneiro o setor como um todo inicialmente as distribuidoras mas a gente quando fala em mercado a gente fala num planejamento que é definido cinco anos com antecedência de antecedência né então a gente tá a gente faz a energia que iria entrar em 2020 ela foi contratada em 2015 2016 2017 então assim existe todo um planejamento que acaba se frustrando então a gente tem contratos de energia pra honrar e uma energia que não está sendo consumida né claro que a gente tem que diferenciar que não são todos os segmentos que tiveram essa redução a gente percebe um aumento de consumo quando a gente fala de consumidores residenciais né e o setor elétrico é um elo né você não pode dar um assim eu não posso penalizar empresas eu não posso deixar que essas empresas tenham prejuízo porque se eu faço isso hoje pra tentar proteger o consumidor hoje no médio no médio prazo esse consumidor ele vai 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 tomar no setor elétrico tanto pra redução de carga inadimplência eu acho que tem aí muito a ver com essas propostas de reequilíbrio econômico que serão avaliadas né isso é intimamente ligado a isso a gente tem feito um monitoramento dentro da ANEL né tanto da redução de carga como da inadimplência a gente já percebe uma inadimplência voltando aí melhorando um pouco pra essas empresas eu acho que esses três meses o que aconteceu já é fato consumado né mas a gente percebe que tem tem tido uma uma recuperação de inadimplência então a gente tem que tratar com esse olhar com esse olhar combinado né instituições agentes e consumidor o impacto é pra todo mundo o impacto é pra todo mundo não tem não tem como numa crise sem precedente como essa é dizer que o consumidor não é impactado pela inadimplência ele é impactado pela inadimplência né ele está inadimplente porque ele está sem recurso né então assim a gente está falando de uma crise muito maior do que a do setor elétrico e a gente está falando porque veja eu acho que quando a gente fala de pandemia a gente tem que entender que pandemia é uma tragédia que ela afeta diferentes grupos de maneira totalmente diferentes e a gente tem que ver que o setor elétrico ele é bem melhor do que outros grupos aí de infraestrutura a gente está fazendo essa conta covid ela veio no sentido de de trazer uma solução que é do setor elétrico não tem dinheiro não tem recurso do tesouro né a gente está fazendo uma antecipação de recursos próprios do setor elétrico então assim a redução de mercado e a inadimplência são questões importantes que estão sendo monitoradas que estão sendo tratadas no âmbito da segunda fase da CP35 como essa alocação será feita a gente ainda vai discutir em âmbito de consulta pública agora a gente precisa acreditar no regulador eu acho que a gente precisa ter essa força que o regulador e acreditar que o regulador ele está aqui para cumprir contrato é isso que a ANEL tem feito ao longo desses anos né essa reputação da ANEL não está não é grande do jeito que é se não fosse o cumprimento aos contratos né os investimentos no setor são vultuosos porque a gente cumpre contrato e as soluções elas têm que ser estruturadas né ela não tem que partir só do regulador ela tem que vir do regulador do poder concedente das próprias empresas né as empresas elas têm mecanismos de combater inadimplência e não é só corte elas podem parcelar elas podem usar cartão de crédito elas podem se reinventar as crises elas trazem oportunidades para a gente se reinventar então as empresas vão ter que fazer uma parte o regulador a outra parte o poder concedente a outra parte para a gente conseguir sair bem impactos infelizmente é para todos numa crise dessas infelizmente mas a gente vai sair dessa e vai sair mais forte ótimo bom eu já vou passar para a Maria João então fazer a última pergunta só queria agradecer a todos aqui já em virtude do tempo economizando tempo aqui dizer que a gente também vai endereçar todas as perguntas que estão aqui no chat para a Elisa para a assessoria também para poder responder isso depois com mais calma a gente buscou fazer um apanhado delas e passando já para a Maria João fazer a última pergunta agradeço imensamente a todos especialmente a Elisa pelo tempo e pelas explicações muito valiosas para a gente obrigado obrigada Falcone de fato muito relevante a gente realmente ter tido essa conversa teria conversa para muito mais alguma coisa a gente vai aprender ao longo do tempo estamos todos aprendendo ninguém sabe então tem muita discussão se a conta é suficiente se não é suficiente a gente não sabe quem dera a gente soubesse que é suficiente mas também tem algumas questões jurídicas como Falcone colocou ali muito mais jurídicas que a gente vai tentar endereçar até para a sua assessoria acho que não seria muito justo perguntar para a Elisa se é constitucional se não é constitucional acho que é mais para a procuradoria e para a sua assessoria que eu sei que tem advogados também mas aqui até mais ampla teca conta Covid eu queria te perguntar Elisa a questão da judicialização que o setor hoje vive já que estamos aqui na casa da OAB a própria conta Covid teve algum tipo de judicialização agora mais recente então gostaria de saber mais a sua posição geral não só da conta Covid como que o setor como que você vê essa onda de judicialização e eu digo que eu gosto de usar a palavra entre aspas como não poderia deixar de ser e ao judiciário é um direito de quem se sente inconformado mas essa onda que a gente vê de uma insatisfação questionar as decisões da agência por meio de um volume de judicialização como que você vê isso e o papel que a agência podia ter em tentar eliminar isso que tem um custo grande também para toda a sociedade e para esse trabalho todo que está sendo feito não sem dúvidas eu acho que esse aspecto de judicialização é muito relevante mesmo eu acho que quando a gente trabalha com muito diálogo e muita transparência a gente reduz esse tipo de problema a gente reduz a judicialização mas acho que é importante aqui pontuar que a judicialização ela não é um problema só do setor elétrico eu acho que a nossa própria constituição ela trouxe para todos os cidadãos brasileiros esse direito de acesso à justiça e esse acesso à justiça ele é fundamental e ele tem que ser consolidado assim eu acho que o setor elétrico por ser regulado tem diversas normas que caracterizam por serem muito específicas muito técnicas a gente tem muitas a gente tem muita regra a gente tem muita resolução a gente tem muito caso específico e a gente tem percebido um aumento grande mesmo na judicialização acho que desde o final de 2012 a judicialização de conflitos se tornou acho que um dos principais desafios a serem superados pelo setor elétrico e eu acho que alterações legais regulatórias trouxeram alguns questionamentos e isso intensificou o acionamento da justiça eu acho que a descentralização de soluções de conflitos que envolvem o setor elétrico complica ainda mais esse cenário de judicialização do setor mas ao mesmo tempo é lícito é justo esse acionamento ao judiciário eu acho que a gente tem que tentar simplificar trazer regras mais claras eu acho que a ANEL já faz isso de certa forma com as consultas públicas com transparência com diálogo e o caso concreto a ANEL ela sempre as decisões da ANEL elas sempre agradam uns e desagradam outros a gente tem um setor que ele é complexo com múltiplos interesses e interesses além de múltiplos dissonantes então acho que isso aí traz mais ainda a tona esse aspecto de judicialização é claro que normas bem colocadas a modernização do setor elétrico que vem por aí que estava com muita força agora deu uma parada por causa da COVID mas vai voltar com muita força vai ser importante para trazer novas estruturas e aí a gente pode tratar em regulamentações mais fortes para evitar judicialização agora é um direito e eu acho que enquanto tiver alguém que não está satisfeito esse acesso à justiça vai ser utilizado e a gente tem que entender e fazer a nossa parte para mostrar o nosso ponto de vista e tentar reduzir porque não é desejável não é desejável uma regulação forte reduz esse aumento de judicialização Obrigada Elisa a gente teria milhares de outras perguntas mas eu entendo perfeitamente que a gente não tem tempo acho que a OAB o objetivo da OAB da nossa comissão que eu tenho tentado junto com o Falcone e do Instituto também de Direito à Energia e tantos outros é realmente trazer esse espaço para intensificar mais essa relação da agência com o público e com a sociedade em geral e dos entes todos então a nossa ideia é sempre trazer pessoas para conversar e dar essa transparência que evita realmente uma judicialização mas nunca ao ponto de não haver essa é uma verdade que a gente tem que ter bom também para os advogados que precisam também trabalhar mas todo mundo tem sempre a nossa Constituição tem essa complexidade como a doutora Elisa falou é fato fala de tudo e por isso traz sempre uma possibilidade de alguém discordar eu acho muito salutar na verdade eu acho que apesar de estar intensificado a minha opinião pessoal é que essa lutária é evolutiva e de fato as normas mais tranquilas menos complexas dentro do possível sempre ajudam a reduzir eu queria realmente agradecer tem outras questões aí já ligadas mais até a modernização mesmo do setor ligadas ao papel futuro da distribuição papel da GD eu acho que a gente vai ter muita oportunidade de falar eu e outras oportunidades eu realmente queria agradecer a agenda o tempo agradecer a todos que estão nos ouvindo deu muita participação e esperar vocês para um próximo encontro agradecer o Falcone aqui que me ajudou bastante aqui também muito obrigada a todos obrigada Elisa a gente realmente espera poder ter uma segunda rodada com você de outras perguntas já que você está ficando com a conta Covid o Covid está caindo para você a gente vai ter muito o que falar ainda obrigada Maria João Falcone agradeço muito o convite para participar desse debate e eu queria só reforçar que a Anel está construindo as soluções com toda a sociedade ouvindo todos os atores com uma participação muito expressiva nas consultas públicas e a gente precisa mesmo que todos estejam muito engajados nessa busca de soluções especialmente num momento tão delicado como esse para o país acho que essas oportunidades são boas para a gente expressar e debater agradeço imensamente o convite e vamos para a pauta de modernização vamos para outras pautas é para frente obrigada mesmo obrigada a todos Davi obrigada já vi que eu estou com o sotaque português bem forte que o Davi já está aí comentando alguma coisa quem mandou ficar muito tempo da pandemia em portugal parabéns parabéns Elisa parabéns obrigada tchau até mais